Olá, aqui é Rodrigo Nathali do mercado. No vídeo de hoje a gente vai focar na questão fiscal, que na nossa opinião voltou a ficar bem relevante e um pouco desprezada pelo mercado. Diferente do que a gente viu no ano passado, ali para setembro, quando aquele rombo dos pecatórios veio à tona e basicamente o que fazia o mercado, de certa forma, piorar ou melhorar era justamente acompanhar as notícias de qual ia ser o tamanho do número e o impacto nas contas públicas. A gente está vivendo uma coisa similar agora, uma discussão bem importante de quanto vai ser o gasto esse ano e o ano que vem, e não está tendo tanto impacto no mercado, o que é uma coisa que a gente gosta sempre de olhar, porque é nesses momentos que vale a pena ser um pouco mais atento. Então, o que a gente está vivendo hoje em dia? Basicamente, o governo deu um aumento de 5% para o funcionalismo público do Poder Executivo, esse aumento está em 6 bi, algumas classes não estão felizes com esse nível, querem mais, dentre elas a Polícia Federal, a Receita Federal, os funcionários do Banco Central, do Tesouro Nacional, que querem aumentos. Mas vamos supor que esses aumentos não ocorram, só para a gente ter uma conta aqui. E lembrando que, se eles ocorrerem, é mais provável que outras categorias e outros grupos peçam mais aumentos também. Então, mas tirando isso de lado, o número hoje em dia está em 6.7 bi. Se alguns funcionários, alguns grupos mais prováveis pedirem aumentos também via o Poder Legislativo e Judiciário, a gente pode ir para 8 bi esse ano. Lembrando que esse aumento definitivo na despesa, porque salário, se você não volta atrás, não é pontual com uma emenda parlamentar, ele não tem impacto completo nesse ano. Ele já está quase chegando à metade do ano. Ele tem impacto completo no ano que vem. Então, o rombo que a gente vê nas contas desse ano, ele é menor, na verdade, do que o impacto no orçamento cheio, como seria no orçamento do ano que vem. Então, esse número está indo para 8 bi, mais ou menos. E não só de aumento de gastos, que a gente vê uma certa deterioração nas contas públicas. Tem diversas pequenas coisas somadas juntas, né? Então, dentre eles, subsídio ao transporte de idosos, 5 bilhões. Recomposição salarial de pequenos produtores agrícolas, 3 bilhões. Você tem mais uma série de pequenas medidas dessas, que já foram culminadas pelo governo, que estão em 25,5 bi em algumas contas já. Sendo que a gente tem um espaço hoje em dia no orçamento de 1,7 bi, ou seja, tem 24 bilhões de gastos praticamente contratados, fora as surpresas que poderão vir, fora acordos que poderão vir com as categorias que estão insatisfeitas com esses gastos, que já estão fora do teto. E a diferença que a gente vê com o final do ano passado é que, naquela época, o mercado estava olhando e o Ministério da Economia estava olhando. Então, o tempo inteiro ele tentava reclamar, brigar, ir contra, e tentar achar, pelo menos, algum tipo de corte de gastos para compensar essa expansão. E o dia em dia que a gente está vendo é o contrário. O Ministério da Economia não tem se manifestado em relação a onde vai vir o corte para acolher esses gastos, o que, basicamente, faz com que o governo não seja cumprindo o teto. Ele está aumentando os gastos, mesmo sem poder, o que, basicamente, extingue o teto. A gente, depois, vai discutir quais são as consequências legais disso, mas, no primeiro momento, o mais importante é entender que, ao estar anunciando coisas assim, uma compensação, na prática, ele está, de fato, ignorando o teto. E isso é preocupante, principalmente porque a gente não sabe quem vai ser o presidente no ano que vem. E essa situação pode apenas se agravar mais ainda. A gente não sabe ainda o que pode acontecer daqui a ter eleição. Isso pode aumentar. E o mercado não tem olhado isso no dia a dia da mesma forma como fazia antes, no final do ano passado. Logo, nessas horas, quando todo mundo não está olhando algo, vale a pena ficar mais atento. Porque, quando todo mundo olha para uma certa discussão, dá para se dizer que ela entra no preço, de certa forma. Mas, se ninguém está olhando, é aí que você tem o potencial de uma surpresa e um impacto acordar um dia com um movimento maior. Então, vale ficar de olho no fiscal de novo. Ok? Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Aqui é Rodrigo, do Mercado. E para conhecer um pouco mais da INVI, já sabe, www.invi.com.vc Um abraço! E aí